aí pessoal mexendo aqui no farol de novo para resolver o problema da borracha é o dono quando pegou a moto na autorizada ele pediu e falou que pelo menos mandou instalar lá né mandou instalar essa lâmpada de led aí o abençoado que instalou rasgou a borracha porque tem esse dissipador de calor da da lâmpada de led não passa aqui né é que fez e rasgou a borracha para passar mas não precisava pessoal não precisava que aí como ele não conseguiu passar a borracha original porque o diâmetro é pequeno né que fez e rasgou a borracha para poder passar mas não precisava não porque essa essa lâmpada de led ela solta essa peça aqui ó é só você girar no sentido anti-horário ó ela sai aí era só encaixar a borracha e voltar a pecinha o cara que instalou não sabia rasgou a borracha fez o favor de rasgar a borracha original né eu até fui numa moto peça ontem comprei um nem sei de que moto lá eu olhei pela medida mais ou menos lá e só que ela é um pouco maior aí não tá encaixando aí a solução que eu vou fazer aqui provisoriamente porque tá começando a sujar a o farol por dentro pode ver na beiradinha aqui ó a poeira ali ó tá vendo lá de dentro aí nessa parte preta não tá focando direito não aqui você vê a poeira aqui ó então tá começando a sujar o farol aí a solução que eu vi aqui é o seguinte galera a borracha aqui eu comprei eu vou tirar esse fundo aqui né essa tampinha aqui ó ea original encaixa dentro dela perfeitinha tá bem justinha eu vou tentar encaixar as duas e aí encaixa original faz a vedação e a outra faz a vedação externa aqui ó se der certinho eu vou colar uma na outra passar um silicone aqui ó para ficar bem verdade e ser um um paliativo aí por um tempo né porque essa essa borracha isso é só para encomenda na autorizada nem deve achar isso lá não não sei se tem alguma outra moto que a mesma medida eu vou fazer esse paliativo aí corrigir essa essa cagada do cara que instalou esse aí pessoal a borracha que eu tinha comprado antes que era essa aqui ela ficou um pouquinho grande porém a original encaixou perfeitamente dentro dela tá justinha fez uma vedação bacana eu já adaptei aqui o suporte da lâmpada tinha que fazer uns cortes adaptação aqui o suporte ficou filé ele a beiradinha tá um pouco deformado do corte mais a a parte interna aqui ela tem uma vedação boa tá bem vedada não passa água não passa nada então ficou bacana tá galera eu vou até testar aqui agora eu acho que acho que vai vai salvar aqui corrigir essa lambança que o camarada que instalou tinha feito aqui aí ficou filé cara agora é só encaixar colocar a lâmpada aqui ó e pôr ali no lugar e pessoal fazendo adaptação aqui tô achando vai dar certo tem a outra borracha tá por baixo dessa aqui ó tá vendo ela aí ó ela fazendo essa vedação aqui interna aqui e aí a outra encaixa nela e aqui por dentro de fora fácil e testar ver se a lâmpada encaixar agora e aí pessoal resolvido aí ó encaixei a borracha a original tá por baixo dessa aqui a original só ficou para fazer essa vedação aqui ó a outra encaixou lá dentro filé aí ficou bem pesado para encaixar aqui porque acaba travando na borracha né mas entrou ficou filé aí passei um silicone aqui na borda aqui entre as duas duas borrachas para no caso cair água não ter perigo da água passar para dentro né passa um silicone que ver dano e até então ficou filé é para mim não fale ativa e até conseguir a borracha original e ficou bacana corrigida aí a lambança o instalador da lâmpada aí é foda isso que eu falo é tem certas coisas que a gente mesmo tem que fazer né ou então levar um mecânico cuidadoso alguém que tem cuidado e o carinho com as coisas o cara às vezes chega mete a mão para lá rasga o troço todo e tá pouco se lixando é dele mesmo o dono não vai nem ver né se eu não tivesse visto se o fuzil não tivesse queimado não tivesse tirado salão para ver daqui uns tempos farol meu ia tá todo sujo por dentro mas graças a Deus aí resolveu aí fica essa dica aí galera quem for por lâmpada de LED aí fica ligar fica na cola mas fica fica do lado do peão que se você só falar com ele para não cortar costuma uns porqueira indo ir lá e cortar então fica ligado é pessoal prontinho aí ó ó o farolzinho instalado ó ó alto e baixo só na filé é isso aí pessoal fortalecer o canal deixa aquele like para nós aí se inscreva valeu